Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonei, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que safam boleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Brasil. Pra mim, pra mim, pra mim. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no Congó, no Brasil. Brasil! Oh, merengue, glória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Eu quero ver essa dona, ver talões arrastando o seu vestido lá no Brasil. Brasil! Pra mim! Pra mim! Pra mim! Esta é a cidade maravilhosa. Aqui nasceu Francisco Alves, cuja existência marcou um dos mais belos períodos da nossa música popular. Neste filme, apresentaremos alguns aspectos de sua personalidade que foi intensamente amada pelas multidões. Os nomes dos demais personagens são fictícios e a história mesma não reflete a verdade absoluta. Na impossibilidade de citar todos os seus amigos, preferimos não mencionar nenhum deles, procurando apenas focalizar o lado sentimental e romanesco da vida do glorioso cantor. O carro foi bem consertado, não acha, Sousa? Foi sim. Eu não pensei que ele ficasse bom depois da trombada que levou no Rio. É mesmo. E se eu não fosse bom motorista naquela hora, rapaz, a coisa teria sido muito pior. Bem, mas tudo pode ser sempre muito pior, não? Por exemplo, correr a tamanha velocidade agora? Não, nós só vamos a 120. 120? 120? 130, se me faz favor. A propósito, aonde vamos com tanta pressa? Você não correria também se tivesse encontro marcado com a felicidade? Outra vez? E como é a tua felicidade agora? É loura ou morena? Desta vez tem todos os trunfos na mão. Cuidado, Chico. Existem mesas de pôquer onde estou a passeia. Não na mesa onde estou jogando. O quê? E pode saber onde fica? Olha que eu nunca encontrei nenhuma, não foi por falta de procurar. É um cigarro? Uhum. O que você está pensando, hein? No meu tempo de garoto. Quanto eu não dava naqueles tempos para falar com o cantor. Porém, meu problema era muito mais grave. Gostava de imitá-lo. Em Vila Isabel. Não. Naquele tempo morávamos no bairro da Gamboa. Conhece? Um pouco. Continua tendo o mesmo encanto daqueles tempos. Esse encanto das recordações escondidas em suas ruas tortuosas. Presas a suas velhas paredes. Eu adorava meu bairro. E quando penso nele, vejo-me ainda cantando no velho botequim de Xavier Ponte. Com a cômica experiência de meus doze anos. Onde é dia de sol, aqui venho cantar, aqui venho cantar, quando é dia de sol. Se eu souber do que é, que mamãe nunca disse. Que me fez eu nascer, pra acreditar e ouvir-se. Viazou na zazá. Se eu pensar em país, com as pernas pro ar. Parei pra ver o povo ir. Quando é dia de chuva, aqui venho cantar, aqui venho cantar. Se eu penso que é, que mamãe nunca disse. Que me fez eu nascer, pra acreditar e ouvir-se. Viazou na zazá. Propeçar e cair. Com as pernas pro ar. Parei pra ver o povo ir. Tenho pires na mão, pra dizer a vocês. Que é aquilo ao pigar, não é homem nem freguês. Não, não é homem, não é homem. Não, não. Depois eu dou o troco. Vai, vai, e foi embora, tá? Já sei. Investe, dá um nick e pago-te uma bebida, tá? Eu não bebo, senhor, eu canto. Pia para ti. Uma moeda para cantor, senhor. Terminado? Não. Bom proveito. Traz o prato e o teu irmão. Claro. Vamos para a cama. Muito abençoe. 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 Apenas sei que cantas com um mendigo de piquim por uns niques para pagar o aluguel de um sujo violão. Muito abençoe. Não acontece que dares tanta liberdade a estes atrevidos. Muito abençoe. Muito abençoe. Muito abençoe. Muito abençoe. Muito abençoe. Eu sempre me seguro de meu destino quando embarquei para a aventura. Com esse circo, percorreria todo o país, fazendo com que me conhecesse. E aí, Chico, Viola. O que é que há? Tô louco pra fumar. Tem uns cigarro aí? Nem um cigarro, nem um tostão. Por que não vai pedir ao domador? Não, preciso pedir a roda. Não são muito bons. Mas pelo menos eu pego dois. Tá bem. Fico te esperando. Tá. Tu vais ter muita riqueza, se tiver. Esta linha tem todas as pessoas de dinheiro. Você que adivinha tudo, por que não adivinha o que eu quero? Um cigarro? Não, dois. Um pra mim e outro pro homem das ambas. Estona aí. Tu vais ter muita, muitíssima riqueza. E que mais? Não chega. Mas papai já tem dinheiro. Pra que que eu quero mais? Porque com esse dinheiro terás toda a felicidade na vida. Mas ela disse que eu não vou ser feliz. Olha, Francinhas. Não sabes que as ciganas dizem a mesma coisa a todo mundo? Ela disse o mesmo para você? Não. Por que ele tem medo que eu leia a sua mão? Medo eu? Pois vou te mostrar que tudo que ela diz é mentira. E que eu não tenho medo. Aqui está minha mão. E olha que hoje eu lavei, hein? Coisa estranha. O que é isso, Rosa? Tá querendo me impressionar? Não, Chico. Não te quero impressionar. Tu vai ser um ídolo. Tu vai ser um ídolo do público. Tu vai ganhar muito dinheiro. Que mais? Tu não vai ser feliz. De nada vai servir triunfo. Dinheiro. Tá vendo, Francinha? Como ela sempre diz a mim? Pode duvidar, Chico. Mas todas as vezes que tu tiver felicidade ao alcance da tua... Certo. Vamos. Que mais vocês gostam? Pois é. Francinhas, qual é seu nome? Maria. Maria. Maria das Francinhas, né? Bem... Deus... Por que ter adeus? Então... Devagar, por quê? Seu gancuazeta. Babai, ele é somente meu amigo. Amigo o quê? A porqueira dessas? Deixe pra lá, Francinha. O negócio é esse. Ela tá doida por mim. Eu não dou bola a ela. Eu? Doida? Dá só o que faltava. Bobalhão. Vagabundo. O capajeste. Eu. Camila Pereira. Que foi educada por seu avô e deu saque em bom lugar. Apaixonada por isso aí. De garro. Que cabeça minha. Pega aí. Puxa vida. Quando é que a gente vai ter gato pra não ter que pilar de ninguém? É só dar o fora daqui. Se você não andar depressa, vai ter que mudar de galho. Todo mundo tá em cima da hora. E rapaz, por que você não avisou isso antes? Porque ficava chegado. Malandro, hein? Respeitável público. Tenho a honra de apresentar-lhes a mais linda voz do mundo. Luz Música. Desejei um dia alguém pra ser meu bem. E não sei pra que não sei que desejei. Francamente é triste, sim. Desejei um deseje. Desejei um deseje. não sei. Desejei um deseje. Desejei e mostrei. Desejei um deseje. Lúcia. É você, Chico? Entra. Desculpe, Lúcia, mas eu preciso falar com você. Está bem, senta. De que se trata, hã? Eu... Eu... Eu o quê? Anda logo, Chico. Fala de uma vez. Eu viria. Queria o quê? Queria o quê? Ficou zangada? Não. Ao contrário, eu gostei. Gostou mesmo, Lúcia? Quem sabe, talvez, para o futuro? Não. Não falemos no futuro agora. Além disso, é perigoso você ficar aqui mais tempo. Você sabe, poderiam comentar. Você gosta de mim de verdade? Não falemos nisso agora, meu bem. Você precisa ir embora. E quando nos veremos? Talvez logo mais. Agora você vai embora. Sim? Que é a brilho do pico que corta as pedras. Ai, que saudade. Ai, que saudade, que saudade que me faz penar Mas se eu soubesse que a saudade me acertava Desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá Ai, que saudade, que saudade me dá de você Ai, que saudade, que saudade que me faz penar Mas se eu soubesse que a saudade me acertava Desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá Ah, a saudade que eu senti na hora da despedida Me mostrou que você era a vida da minha vida Saudade de ter saudade, saudade de querer bem De provar da sua boca o gosto que o beijo tem A saudade de ter saudade Ai, que saudade, que saudade que me faz penar Mas se eu soubesse que a saudade me acertava Bravo, bravíssimo O senhor não tem mais o que fazer do que distrair quem está trabalhando Mas eles estão gostando O que eles estão gostando eu sei O que o senhor também está gostando eu também sei Por que não está trabalhando Vai tratar os cavalos Com um artista contratado e não um servente Todos são artistas e trabalham Se eles querem ser artistas e serventes que sejam Eu não, eu sou um artista e se quiser Eu estou um bocado modesto, hein, pessoal O senhor está procurando fazer confusão e com isso arruinar Isso é o que é? Ei, que gritaria é essa aí? Será que eu não posso mais dormir em paz, né? Ó, Lúcia, desculpe, estamos discutindo Eu sei, eu ouvi E é por isso que você está tão zangadinho, velho domador de gato, hein? Canta outra vez O senhor é igual, não pode cantar porque um artista é contratado e não um servente Só pode cantar no picadeiro Não se aborreça Aborrecer por quê? Eu nem estou ligando Mas eu exijo respeito O nosso querido diretor sabe desde a noite que seus artistas também podem ser bons amigos Obrigado, Lúcia É gostoso, amor? Muito Quanto custou? Uma dama nunca pergunta isso ou um cavalheiro? Eu sei, Guilherme Mas eu acho que quanto mais cara é a comida Mais gostosa ela é O que é que você gosta mais? Comer ou amar? Hum, comer é tão gostoso Viola O que é? Carta pra você É de meu pai Está cheio de selos E foi pro primeiro endereço que eu mandei Guarde selos pra mim, ouviu, Chico? Pra quê? É uma boa maneira pra gente jogar cedo Querido Francisco Teu pai está muito mal E os médicos não têm mais esperanças Chico, meu filho O pobre só chama por ti Ele quer ver-te antes de morrer E tenha certeza que chegarás a tempo Por tudo que mais quiseres neste mundo, Chico Peço que voltes, meu filho O mar Quando quebra na praia É bonito, é bonito O mar O mar Pescador Quando está Nunca sabe E se volta Nem diz e fica Quanta gente se perdeu Seus maridos, seus filhos Seus maridos, seus filhos Nas ondas do mar Quando quebra na praia É bonito, é bonito É bonito Do que todos, rosinha de chica A mais bonitinha A mais bem feitinha De todas as mocinhas Lá do arraia Pedro saiu no seu bar Pedro saiu no seu barco Seis horas da tarde No canto bem longe Lá do arraia Pobre rosinha de chica Que era bonita Que era bonita E agora parece que endoideceu Fiquei na praia Olhando, mas andando Voltando Dizendo baixinho Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Oh, 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 oh Empresta o violão, compre? Você também toca? Um pouco Tanto que tinha uma Já sei Precisou da gás E tomou o quiche Não foi? Foge sempre de mim Tranca-me Tu bem sabes Que eu gosto de ti E eu te quero assim Loucamente Porque não me devolves Pois a calma Que eu perdi Eu juro que estou teu Todo o tempo Sempre teu Meu amor Meu amor De mim E minha tu serás E jamais Pois dirás O meu amor O meu amor O meu amor Este amor Nunca mais poderá acabar E ninguém nos pode separar 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 Eu juro que estou teu Todo teu Sempre teu, meu amor Chico Mamãe Por que demoraste tanto, meu filho? Você desuata muito tarde Tarde, Márcio Nunca mais poderás vê-lo Nunca mais Não chore, Márcio Líder Não chore Não me deixes outra vez, Chico Por favor, meu filho Não me abandone Não, mamãe Nunca mais te deixarei Comecei então vida nova O chefe da casa agora era eu Ia de um lado para o outro Sempre mudando de emprego Porque nenhum deles Era realmente o que eu queria Tchau Tchau Amém. 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 É cedo ainda. Fica mais um pouco. Não posso. Já é tarde. Nunca é tarde quando estás comigo. Ou será que não gostas mais de mim? Não é isso. É que amanhã eu trabalho não serviria. Será que o trabalho que eu... De dia. Porque de noite... . . . . . . . . . Não se esqueça de logo mais, hein, Chico? Logo mais o quê? A serenata, homem. A serenata que eu prometi esse prazer para a minha noiva. Já tinha lhe esquecido. A que horas é? Às 11 horas, eles já estarão dormindo. Arranja uma canção bem melosa, hein? Sabe como é que é, né? Sei. É para amolecer o coração do bicho-papão. Tem uma linda filha, mas tem o ciúme dela. Não vai dar o bolo, hein, Chico? Olha o pobre do topo que está abafado. Abafado? Ele está até soando frio. Não vai dar o bolo. A lua vem surgindo. A lira do cantor inserenada reclama na janela sua amante Ao som da melodia apaixonada, das cordas do sonoro violão Confesso ser esteiro a sua amada, o que dentro lhe dita o coração Oh, linda imagem de mulher que me cedou Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Acorda-me Fora daqui, seus malandros, deixem dormir em paz que trabalhe durante o dia Mas, seu Roberto, nós precisamos conversar Não vê o senhor que Alice e eu? O quê? Você que é Alice, filha? Olha aqui, seu filantro, se tornar a vê-lo por aqui, eu acabo com a sua raça, seu ouvido E a você também, seu tocador de violão de meia tijela Mando prender todo mundo Já ouviram o senhor? Polícia, polícia, me dá um polícia aí Patrôs, patinhos, vagabundos, malandros, sem vergonha, polícia Pra lá Poxa, escapamos de boa e correram O negócio não é ali Precisamos fazer uma serenata pra mãe dela É claro, depois que tiveres tomado velho E eu que pensava que era só pedi-lo em casamento Que desejo? Cerveja Cerveja ainda por cima? Não sei o que aguentamos na cervejaria? Claro Escuta aqui Presta em cerveja É que eu quero ouvir música Ouviu o seu pau d'água Pau d'água? O melhor é que não toque não Não senhor Tem que tocar Eu quero ouvir música Para essa Não Quem é aquele pianista? É um pobre coitado que chamam de boneco Foi assim por causa de uma mulher Anda logo, boneco, estamos aqui para rir as suas coisas Fazendo dançar o lagone Ele vai dançar sozinho Peraí, gente Anda logo, boneco Dança para curar a garrafuã Está alto, sabe? Mas ele vai dançar O que é que você tem, meu amigo? Então, se focássemos juntos Eu não posso Esta noite Eu não posso tocar Pode sim, boneco Vamos lá Acompanha que eu canto Traz o violão Oi, empata Nos padrão foi para ouvir o boneco cantar Não, você cai fora daí Sai para lá Toma lá Não faça caso Vamos, toca É um amigo que lhe pede Um amigo que quer cantar acompanhado por você Eu estou liquidado, meu rapaz Eu não posso tocar Vamos, toca Viu como pode? Acompanha aí Ela Para quem não tem onde ir Qualquer caminho é caminho Se às vezes fico sozinho Procuro em vão O encontrar Nas minhas noites escuras Meus dias chuvosos Lembro seus dias nervosos Procuro em vão caminhar Eu não sigo o caminho Eu não sigo o meu caminho Eu sigo o caminho dela Eu não sigo o caminho Eu sigo o caminho Eu sigo o caminho Eu sigo o caminho Eu sigo o caminho dela Ela na minha vida Sempre ela Eu não sigo o meu caminho Eu sigo o caminho dela Ela na minha vida Sempre ela Eu não sigo o caminho Eu sigo o caminho dela Eu sigo o caminho dela Lembro seus dias nervosos Procuro em vão caminhar Eu sigo o caminho dela Graças a você, menino Vim me buscar boneco Não te preocupes comigo Eu estou bem aqui Não vi? Até me aplaudiram É? Mas tens ainda muito que trabalhar Vamos embora, Branco Vai com ele, amigo Você é um grande pianista Seu lugar não é pra Rapaz, o conselho que está dando é bom Você também precisa segui-lo Eu? Por quê? Porque em vez de ser o cantor das madrugadas De espeluncas iguais a esta Se quiser cantar em teatros Como o São Joaquim, por exemplo Eu no São Joaquim? E por que não? O amigo está brincando Não, menino Ele está falando sempre Ele não gosta de brincar Mas é que São Joaquim não Eu estou acabado Mas o boneco O boneco ainda sabe quando o artista tem valor E você tem O teatro São Joaquim está justamente precisando lançar um novo cantor E eu creio que poderei fazer alguma coisa por você Olha aqui Vamos até o teatro e apresenta esse cantão Vambora, Branco Obrigado Ibo, euicionalmente Eu ciclo A CIDADE NO BRASIL A Lua vem surgindo cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor e serenada Reclama na janela sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confesso seresteiro a sua amada O que dentro lhe dita o coração Ó linda imagem de mulher que me cedou Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha Não precisas trabalhar Deixa a cidade formosa, morena Lenda pequena e volta ao sertão Beber água da ponte que canta E se levanta do meio do chão E tu nasceste cabocla cheirosa Cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da rosa Daquela palhosa do alto da terra E a ponte a cantar E as águas correr Parece que alguém que cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas e rolando também A lua branca de luz prateada Faz a jornada no alto do céu Como se fosse uma sombra altaneira Da cachoeira fazendo escarcel Quando essa luz lá na altura distante Loira ou pegante no ponte cair Dá-me essa trova que o pinho de terra Que eu volto pra terra Que eu quero partir e a ponte a cantar E as águas correr Parece que alguém que cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas e rolando também Quando a noite descer ensinuando Um triste adeus Olhando nos olhos teus Ele beijando teus dedos Dizer Boa noite amor Meu grande amor Contigo eu sonharei E eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite amor E sonha em mim Pensando sempre em mim Na carinha de um beijo Que ficou no desejo Boa noite meu grande amor Boa noite meu grande amor A CIDADE NO BRASIL Boa noite, amor, sonha em ti Pensando sempre em mim E na carícia de um beijo Que ficou o desejo Boa noite, meu grande Amor Boa noite, amor, sonha em mim Boa noite, amor, sonha em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Formidável, senhor Com sucesso louco, menino Também estou arrasado E não é para menos E agora eu tenho uma ótima notícia para lhe dar Jaime de Castro, nosso grande compositor Quero fazer uma gravação com você Eu gravar? Por que se espanto? Se poderá ser um triunfo definitivo? Muito bem! Obrigado, mas isso é demais para mim Depois eu ouvi dizer que minha voz não serve para gravar Olha, isso eu garanto Se você está disposto Eu encarrego-me de tudo O que diz? Digo que esse é outro grande sonho de minha vida Ótimo, então vá lá Perdoe-me, senhor de Castro Mas não poderemos fazer a gravação de Sia Biora Mas por que motivo? Temos que fazer uma gravação muito mais importante Se for preciso esperar, seu Lerma Esperaremos Mas fique certo que nenhuma gravação é mais importante do que a nossa Desculpe, senhor de Castro Mas eu duvido Porque quem vem fazer a gravação é a grande Helena Vieira E compreende? Eu não posso fazer a vedeta esperar Por isso peço que passe passava Eu não posso fazer a gravação Não É Dúcia mesmo? Chico Dúcia O que é que você está fazendo aqui? Eu vim fazer uma gravação Mas então, quer dizer que você é a Helena Vieira? Lógico que sou eu Desculpe, deixa eu apresentar meus amigos Fabiano Prazer De Castro Mas quem havia de dizer, hein? Você pensou nisso? Lembra-se quando eu disse que você seria a estrela do circo? Você pensou nisso? Fala abaixo que para eu ver Qual? Podia pensar tudo Menos que você fosse a famosa Helena Vieira Mas como é possível você não ter reconhecido minhas fotografias nas revistas? Mas você é muito mais bonita do que nos retratos Dê-se mil vezes de perdão Já está tudo prontinho para a sua gravação Mas esse senhor não está na minha frente, senhora? Não, senhora A Helena Vieira é a estrela O senhor pode esperar Não tem importância Como não tem importância? Se há muito tempo que espera ouvir a voz do meu querido Chico Ora Por favor, tem aí o disco do Francisco Alves? Pense, senhor Por que para gastar dinheiro nesse disco? Acho que não vale a pena Está falando comigo? Estava Foi por causa do disco Não vale a pena E o senhor nunca comprou alguma coisa só por comprar? Ah, então foi só por isso que... Por isso ou porque talvez esteja na moda E a senhorita? Gosta do jeito do Francisco Alves cantar? Vamos supor que eu goste do cantor O que é que o senhor acha dele? Bem, esse camarada não deve ser boa coisa não, sabe? Com tantos nomes Francisco Alves Chico Viola Pois eu acho que os nomes servem apenas para chamar as pessoas E não para qualificá-los Por que lhe interessa tanto saber se eu gosto do Chico Viola? Pelo modo com que eu defendo Deve ter muita simpatia por ele O senhor acha? Talvez pensasse de outro modo Se em vez de mim A senhorita estivesse falando com o próprio Chico Alves É melhor acabar com essa conversa Que o senhor mesmo provocou Pelo menos poderia ter sido mais original Mas eu insisto Qual seria a sua reação se eu fosse cantor? Diga-me, o senhor é empregado da casa para distrair o público? Se é, pode ter certeza de que me divertiu muitíssimo O que não deixa de ser um elogio em boca tão gentil Por favor Não vá embora sem dizer-me o seu nome Não creio que o senhor possa... Quando poderei vê-la? Nunca Não vá embora Diga-me o seu nome Não lhe basta que eu saiba o seu? O quê? A senhorita sabe o meu nome? Sei Há muito tempo Muito mais do que o senhor possa imaginar Adeus, Chico Viola O que tens, Lúcia? Nada Eu hoje estou mais acorretida que de costume Por que esse tudo isso é maravilhoso? Se você tivesse conhecido o que nós conhecemos Compreenderia Não é verdade, Chico? Não faça caso A Lúcia é pura e demais extravagante Onde queres ir, Lúcia? Onde haja gente de carne e osso e não como este que estão fora da vida Eu conheço um lugar como você quer Vamos? Lógico Vamos embora Como é possível se eu estou aqui a meia hora? Como é que é o negócio? Meio bem, certo? Que hora é essa? Acho muito boa Ah, já que vocês veem a vontade Não sei se é você Você que está com tudo O que é que vai querer, Chico? Algo bem forte, bem quente Cachaça? Estás louca, minha Por que não? Não repete senão ele traz cachaça mesmo É isso mesmo E olha, está aquelas caprichadas Essa das minhas Não se assuste, Fabián O que estamos fazendo é uma loucura Loucura? Você está com medo Por mim, não Mas acontece que essa mocinha aqui, para se embriagar, basta beber água Isso mesmo Imagine o que não acontecerá depois da cachaça Não vai acontecer nada Ela vai começar a viver Papai, mamãe está chamando Já vou Vamos logo, papai Já vou Já disse que já vou Não me aborreça Pera, veja aqui, ô garçom Machucou-se, meu bem Deixa a pequena empada Por quê? Porque eu sei o que estou fazendo, ouviu? Eu também sei o que estou fazendo Tire essa mão suja de cima da garota Toma conta da garota, Lúcia Como é, parceiro? Quer brigar? Minha gente Olha só um moço bonito Querendo bancar o galo de briga Também posso mostrar que sou galo de briga Sai daí, pai Deira a primeira Número O que é? Não 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 é? É preciso nascer de novo pra derrubar o Chico Viola. Você é o Chico Viola? Há um abraço aqui, Chiquinha. Venha cá. Espera aí, espera aí. Ganta depressa que vem a polícia aí. Arruma tudo aí, pessoal. Dá o violão. Ai, que saudade, que saudade me dá de você. Ai, que saudade, que saudade que me faz esperar. Mas se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ai, que saudade, que saudade me dá de você. Ai, que saudade, que saudade que me faz pena. Mas se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ah, a saudade que eu senti na hora da despedida. Me mostrou que você era a vida da minha vida. Saudade de ter saudade, saudade de querer bem. De provar da sua boca o gosto que o beijo tem. A ternura de Lúcia pela menina fez-me pensar que talvez fosse ela a mulher com que eu sonhava. Porém, a nossa felicidade não foi por muito tempo. A ternura de Lúcia pela menina fez-me pensar que o beijo tem. A ternura de Lúcia pela menina fez-me pensar que o beijo tem. Um, dois, três, quatro. Lúcia, por favor. O que aconteceu? Você ainda pergunta? Talvez com esse barulhão não posso pensar? Ó, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ensaiar e aqui é o único lugar onde há espaço. Você sabe disso. Como eu posso compor dessa maneira, Lúcia? Não sei, meu bem. Mas eu tenho que ensaiar. Você tem razão. A culpa é minha. Também não sei que ideia foi essa do Fabião obrigar-me a compor uma canção. Hum, às vezes não compreendo você. Também nunca pedi que o fizesse. Já está dizendo coisas feias. O que é que você tem? Eu vou dar uma volta, Sandra. É o fim. É o fim. Amém. 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 Boa tarde, Chico Viola. Você? Quero dizer a senhoria. Sim, acho que sou eu mesma. Desculpe o espanto, mas ao vê-la surgir assim tão de repente, tive a impressão de estar sonhando. Dizia? Isso quer dizer que não dorme à noite. Talvez não durma por sua causa. O que seria de sua parte uma grande tolice. Também terá sido tolice a casualidade desse encontro? Não sei. Pode também não ter sido casualidade. Não me dirá o seu nome hoje? E para que servem os nomes, Chico Viola? Tem razão. Porque quando chegamos a gostar de alguém, esquecemos o seu nome e passamos a chamá-lo de... Meu amor. Minha vida. Pode chamá-lo como quiser. No fim dá no mesmo. Está bem. Assim leva uma vantagem sobre os demais. Poderei batizá-la como quiser. O seu nome será... Será ilusão. O que acha? Acho que será muito triste ter que perdê-la. Posso fazer uma pergunta? Se não for indiscreta... Você é casada? Casada, não. Comprometida. E é feliz? Agora a pergunta foi indiscreta. Sabe por que vim aqui? Talvez por que tivesse necessidade de solidão, como eu. Vim procurar inspiração para uma canção de amor. Ah. E você sabe realmente o que é o amor? Você não disse há pouco que eu conhecia bem todo o repertório? O amor não é isso, Chico Viola. Só se pode amar verdadeiramente quando existem recordações. Continue. O que mais? Nada mais. São coisas que me vêm ao pensamento, talvez porque eu tenha mania de viver de recordações. Perdoe que lhe diga, mas lamento profundamente não tê-la conhecido antes. Por incrível que pareça, você é um dos mais belos sonhos de minha vida. Acredito que alguém gostaria muito de ouvi-lo agora. Não vá embora. É preciso, veja. O dia já está morrendo. E também a ilusão que tive por um momento. Eu avisei. Adeus, Chico Viola. Por que me diz sempre adeus quando vai embora? É uma palavra tão bonita, não acha? E depois, alguém me ensinou a dizê-la. Há muito tempo atrás. Como se chama? Diga-me, por favor. Não seria lógico, por que as recordações nunca têm nome. Tchau. Tchau. Música Música Por que você me trouxe aqui? Para ver isto com você mais uma vez. Por que, Lúcia? Estás aborrecida? Não. É que neste momento sinto que te quero muito bem. Lembra do nosso primeiro beijo? Foi há tanto tempo. Não foi há tanto tempo assim, porque ainda me emociono quando me lembro. É verdade, meu querido. Você já sabe por que pergunto. Justamente por isso que tudo fica mais difícil. Me explica, Lúcia. Não estou entendendo. É fácil, Chico. Naquela época no circo, lembra o medo que tínhamos de enfrentar a vida? Não era medo de enfrentá-la. Era medo de perder a estabilidade da vida. É coisa parecida. Cada dia que passa, nossa vida em comum se torna mais difícil. Para, Lúcia. Não preciso continuar. Trouxe você aqui para despedir-me. Não. Você não pode me deixar assim. Não posso ficar ao seu lado, porque um de nós destruiria o outro. E eu amo a vida. Compreende? Por que então não abandonar tudo? Fugiríamos para um lugar onde ninguém nos conheça. Tornaríamos você felizes. Não, Lúcia. É essa cidade e essa gente que nos separa. Mas, amor, não pode ser. Pode sim, Chico. É quase uma condição da fama. Eu sei, Lúcia. Mas compreenda. Eu nunca desejei ficar só. Compreendo, Chico. Mas eu te quero tanto, para saber que nem você nem eu podemos fazer nada. Todos que triunfam estão sós. Então você vai me deixar? Tem que ser assim. Não. Nossos caminhos se separam. Não. Nossos caminhos se separam. Confete. Confete. Confete o que chorei. Confete. É assim o colorido de saudade. Ai, 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 ai. Ao viver na fantasia que fez. Confete. Confete o que chorei. Confete. É assim o colorido de saudade. Confete. Ai, 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 ai. Ao viver na fantasia que fez. Confete. Confete o que chorei. Confete. E tem que ser assim o colorido de saudade. Ai, 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 ai. Ao viver na fantasia que fez. Confete. É uma fantasia que o tempo Confesse, confesse o ciclo é Confesse, nega-se o calorismo de saudade Ai, 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 ai A primeira fantasia que o tempo Vamos tentar aqui? Não acha que estamos muito sós? Eu sei, foi justamente por isso que eu convidei a sair do bairro Será que eu saí porque você me convidou Ou porque eu queria sair? O que importa é que você está comigo O que, como sempre, não será por muito tempo Posso dizer uma coisa? Uhum Eu acho que você não é feliz Quem foi que disse? Uma cigana? Não, não O que foi que você disse? Nada Falei apenas sobre uma cigana Diga-me uma coisa Alguém já leu sua mão? Quem sabe? Há muitos anos, não é verdade? E foi num circo Onde havia um cantor Que se chamava Chico Viola Maria Maria das Trancinhas Por que não disse antes? Pra quê? Bom, agora que você já sabe quem eu sou É melhor voltar Não, não, não Agora é que nós vamos conversar Mas eu preciso de Deus Lá dentro me espera Acho que tenho que dizer-me mais uma vez Adeus Por que você sempre diz adeus? Há muito tempo atrás Você me ensinou a dizer Chico Viola Eu tenho feito muitos erros Mais tarde Você me ensinou outra lição Aquela em que os homens não fazem falta Lembra? Lembra-me Quando se ama alguém Esquecemos seu nome E passamos a chamá-lo Meu amor Foi assim que me chamou? Eu não disse isso Maria Maria das Trancinhas Alguma vez tive nome pra você? Quando eu encontrei no circo E você me ensinou a dizer adeus Você já não tinha mais nome pra mim Machucou-se, meu bem? Não, não, senhor Tio Vinho não se machucou Não me chama de senhor Então como é que eu chamo? Tio Chico Diz Tio Chico Tio Chico? Isso, querida Gosta do nome Tio Chico? Gosto Muito bonito Tio Chico Está com você um amor? Como é seu nome? Tio Vinho, senhor Tio Chico Tira o senhor Deixa só Tio Chico Daria tudo pra ter uma filhinha como você O senhor não tem uma menina como eu? Não, não temos Tio Vinho tem irmãozinho? Não, papai e mamãe foram pro céu Fecharam a Silvinha com a dona Ruth Vocês conhecem ela? Não, mas deve ser bondosa É sim Você tem mamãe? Não, meu bem Ela foi pro céu há muito tempo Liga É a dona Ruth Quer vir comigo? Vamos sim Salve, doutor Como é que está o maior advogado O maior cantor do mundo? Eu esperava mais cedo Desculpe, doutor Mas acontece que Maria e eu Nos distraímos com Silvinha Aquela garota é um amor Ah, sim Enquanto Maria tenta convencer a família Do nosso casamento Peço-lhe que ponha todos os papéis em ódio Para que possamos adotar a menina O mais breve possível Que acha da ideia? Antes disso, precisamos falar seriamente Sobre um assunto muitíssimo importante Diga-me Você conhece essa pessoa? Diga-me 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 Tive que sofrer toda agonia, toda a humilhação de ver exposta a minha vida passada para que os homens a julgassem. Não queria que o escândalo pudesse atingir Maria. Decidi não vê-la mais. Então soube realmente o que era a solidão. Não, eu preciso esquecer que sofri. Porta de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Para nós dois caminhemos, talvez os vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Porto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Talvez que na volta te encontrei no mesmo lugar. Pedrei. A CIDADE NO BRASIL 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 e adotaremos Silvinha. Nada mais peço da vida. Vamos rezar juntas pelo nosso querido tio Chico, Silvinha. É, vamos pedir a Deus pela felicidade dele. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tenho pressa de chegar, Sousa. Uma pressa imensa de ser feliz. Sei que não é tarde demais para Chico Viola ser feliz. Mãe Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Adeus, 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 Cinco letras que choram Num soluço de dor Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma esclada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance de amor Quem parte tem os olhos rasos d'água Ao sentir a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica também fica chorando Com o coração penando Querendo partir também Com o coração penando Com o coração penando Obrigado.